Música Nós estamos aqui hoje defendendo o SUS, que é uma política social das mais importantes do nosso país e que está sofrendo grandes ameaças. O SUS é a política que garante, que defende a vida de todos os brasileiros e o instrumento que nós brasileiros temos de traduzir a prescrição constitucional de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E essa política, criada em 1988, com tanta generosidade e com tanto compromisso com o povo brasileiro, hoje sofre grandes ameaças. E nós vemos que essas ameaças vêm do próprio governo federal. Nós nunca tivemos um ministro da saúde contra o próprio SUS e hoje nós temos. Por isso nós estamos na rua para defender essa política. Música Nós estamos aqui na segunda marcha em defesa da saúde, em defesa do sistema único de saúde, por várias razões. A primeira delas é porque na saúde básica, na rede básica, no centro de saúde, a população vai até a unidade básica e não consegue ser atendida em sua plenitude. Falta o médico, falta remédio. Quando tem o remédio, às vezes a farmácia está fechada porque faltam trabalhadores. Enfim, a saúde no nosso município passa por um momento muito delicado. Portanto, nós queremos com a nossa marcha fortalecer os conselhos de saúde e dizer mais uma vez às autoridades que o projeto que eles estão desenvolvendo na cidade está equivocado. Precisa que eles tenham humildade, escutem os conselhos, escutem os trabalhadores e mudem a rota. Ainda há tempo. O SUS é uma política pública que interfere na vida, na nossa vida e na vida das mulheres. Então hoje é um dia muito importante, é importante todos nós estarmos aqui, os movimentos sociais e defender o SUS. Mas defender também que as políticas da necropolítica desse governo também sejam combatidas. As políticas que estão permitindo o uso de agrotóxicos, que vão causar cada vez mais adoecimento na população. A política de desmatamento, que cada vez mais prejudica a nossa água, os nossos rios, o nosso solo e o nosso ar. Então nós estamos aqui para defender não só o SUS, mas para defender a saúde como direito. Eu queria dizer a importância do SUS como um dos sistemas melhores do mundo para atendimento da população carente. Infelizmente, nós estamos vendo o SUS sendo devilipendiado, destruído, onde os hospitais estão sucateados. Os postos de saúde, nós não encontramos nada a socorro do povo. Nós queremos protestar contra tudo aquilo que destrói o SUS e impede que o SUS atenda aos necessitados deste país. A campina precisa de mais reforço para a saúde. Hoje passando a televisão que está faltando cadeiras de roda para as pessoas de saúde lá no Ouro Verde. Está faltando remédio de depressão nos CAPs, nos pontos de saúde. E a luta nossa é para que tenha mais medicamento e mais dignidade para os pacientes psiquiátricos. Hoje a gente não poderia deixar de estar aqui porque a gente faz parte dessa história da construção do SUS em Campinas e o SUS está sendo destruído. Nunca antes na história dessa cidade o SUS esteve tão desvalorizado, tão sucateado. E o pior é que isso acontece no Estado inteiro e no país inteiro. Então nós nos reunimos, nós nos unimos, nós nos demos as mãos para defender o SUS, fazendo essa marcha pelo SUS aqui em Campinas. Estamos aqui hoje no ato a favor do SUS. Sabemos como está precária a saúde em Campinas. Quem precisa do SUS sabe toda dificuldade que é, quantas horas fica na fila e muitas vezes não é nem atendido. A todo momento a gente está vendo isso. Então temos que nos unir e lutar a favor do SUS. O SUS que realmente funciona e o SUS é do povo. O SUS tem que ser gratuito. O SUS. 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 O SUS.